Que tal comprar direitinho da fábrica? Pela primeira vez no nosso programa, showroom de fábrica. Gente, dá só uma olhada nesse conjunto de estofado aqui. Júnior, você está de parabéns. Vocês estão no mercado há quanto tempo? Há 12 anos no mercado fazendo um estofado de qualidade. Gente, olha o tecido. Olha esse super macio, o detalhe do pezinho em metal. Um tecido de qualidade, porque eles primam isso. Tá tanto que eles te dão 15 anos de garantia na estrutura, Júnior, é isso? 15 anos de garantia na estrutura. Madeira tratada, tá? Você não vai ter problema com estrutura. Legal. Aqui, ó, você tem o recaminhê. Esse recaminhê é um veludo nacional, gente. Se você... Pena que na televisão não dá pra sentir o toque, né? Mas se você vier até aqui, você vai passar a mão, você vai ver que realmente é delicioso, gente. Um veludo nacional. Parabéns pros nossos produtos. E aqui você vai encontrar qualidade no tecido, olha as opções que você tem. Tem couro também. Qualidade no acabamento, 15 anos de garantia na estrutura. E olha, se você tiver um pouquinho de calma, já já vai entrar uma imagem da fábrica. Onde você vê o pessoal confeccionando pra você. Aí você tem essa versatilidade também de vir até aqui e falar, olha, eu gostei desse modelo, mas num outro tecido. Gostaria que fosse um pouquinho maior, menor. Dá pra fazer isso, né? Dá pra fazer. Atendemos decoradores também, tá? Porque é direto da fábrica. Direto da fábrica. Tem precinho bom, facilita o pagamento. De segunda a sexta, das 8h às 19h. Sábado e domingo, das 10h às 17h. Avenida Doutor Assis Ribeiro, 8.764, antigo 66. Essa avenida tem os números trocados, por isso dá uma ligadinha antes. 2 06 4172. E tem também na Rua Clélia. Rua Clélia, 1015. É, 1015 na Lapa, telefone 3872 5034. Lapa não, Pompeia ali, né? Pompeia, isso. Em frente ao Bradesco. Então é só ligar e vir pra cá.